O Fernando também tem a questão de que, para ser salvo, precisa ser batizado lá na CCB. Isso é muito interessante, porque eu sempre falo isso, Daniel, existe a CCB do papel e existe a CCB da prática, da vida real. A CCB é muito pior do que os TJ, porque os TJ, toda essa barbaridade que eles fazem, eles colocam num livro chamado Sentinela, está tudo lá. Documentado. A congregação não. Ela pega lá a confissão de fé de Niagra, falsa, dá um CTRL-C, que é legal, que é bacana, tem algumas coisas que eu não concordo, mas jamais eu chamaria aquilo de uma seita. Eles pegam aquilo lá, dão um CTRL-C, CTRL-V, falam, isso é o que nós queremos. Tá legal, você vai olhar os pontos de fé e doutrina, vamos pegar que um teólogo vai analisar a congregação, e ele cai na bobagem de analisar a congregação do papel. Ela vai olhar lá os pontos de fé e doutrina da congregação e vai dizer, é, tem umas coisinhas aqui que a gente não concorda, mas tá legal. São nossos irmãos? Não é uma seita? Não, querido. A congregação do papel, ela não existe. Vou te dar um exemplo. O quinto ponto de fé e doutrina, na contracapa do Inário, tem aqueles pontos de fé e doutrina que uma vez, de uma vez por todas, foi dado aos santos. Isso seria a frase correta. O quinto ponto diz assim, nós cremos que a regeneração e o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus. Olha que lindo, o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que a regeneração, o que é regeneração? Eu tenho um gênero, qual que é o meu gênero? Adâmico. Eu sou filho de Adão e portanto herdeiro do pecado e portanto inimigo de Deus. E se eu morrer nessa situação adâmica, eu morro debaixo da ira de Deus e condenação, ok? Regeneração é o quê? Você recebeu um novo gênero. Não mais da carne, não mais de Adão, mas de Cristo. E agora você tem uma nova natureza. E como é que faz pra mim ter uma nova natureza, Fernando? Pela fé em Jesus. Quando você crê, salvificamente, no evangelho, acontece o milagre da regeneração. João 3, necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? Receber essa nova natureza. A troca de natureza, né? Troca de natureza. Uma morre nasceu. Isso, isso é regênero, regeneração. E o que diz o tópico 5? Nós cremos que essa regeneração só acontece pela fé em Jesus. Quando eu creio, eu recebo um novo gênero. Nossa, Fernando, que lindo. A CCB é crê nisso? Não. No papel, sim. No papel, sim. Na prática, funciona? Não. Vou te provar. Pega alguém. O camarada, ele creu em Jesus. Pra onde eu vou? Conhecer uma igreja batista. Batizona Batista. Batizona Batista. Olha lá. Aí o camarada, segundo o papel da CCB, ele é uma nova criatura? Segundo o papel, sim. Segundo o papel, sim. Porque só se recebe pela fé. Ele creu. É uma nova criatura. Certo? A CCB acredita em pecado de morte? Acredita. Se você adulterar, você... Já era. Já era. Tá. Se esse batista trair a esposa dele, o que ele acabou de fazer, segundo a CCB? Pecou. Pecou de morte. Tem solução pra ele? De forma alguma. De forma alguma. Mas se ele for pra congregação, falar assim, irmão, deixa eu contar a minha história pra você. Eu criei no evangelho, mas eu caí numa fraqueza, rapaz. Eu traí minha esposa. E acabou meu casamento, eu traí minha esposa. O CCB vai olhar pra... Acabou. Você creu em Jesus? Sim. Então você foi regenerado. Você é uma nova criatura. Mas você pecou. Então você morreu. Um ancião vai falar isso pra ele? Jamais. Não. O que que é isso? O que que é isso? Deus vai te chamar nas águas do santo batismo. Uma nova criatura. Opa, mas não era a fé que me faz uma nova criatura? Não. Na prática, o que torna você uma nova criatura é o batismo de quem? CCB. Da CCB. A regeneração, na prática, só se recebe quando você é batizado em nome do Senhor Jesus. Tem que tomar cuidado com isso também. Também não é só qualquer palavrinha. Tem o abracadabra certo. Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo. Falou isso no teu batismo? Não. Então não tá. Não valeu. Não teve regeneração. Fala eu? Eu te batizo, acabou. É eu. Então já não tem regeneração. Já não tem regeneração. Então tem que ser. É muitas coisinhas. Esse negócio, crer no Senhor Jesus e você é regenerado, esquece. Isso é papel. A prática é o quê? Você foi na congregação? Era Jandira ou era o Braz? Era o Braz. Já acertou. Deus te chamou lá, sentiu o arrepio? Sentiu. Aí você desceu nas águas. Aí como é que foi lá? Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ali você nasceu de novo. E agora se esse camarada adulterar? Aí acabou. Aí acabou. Aí não tem mais outro problema. Aí acabou. Por quê? Porque a CCB da prática acredita que a regeneração se dá pela fé em Jesus? Óbvio que não. Eu tô fazendo um papel ridículo aqui. É óbvio que não. Eu só tô explicando isso aqui pra... Sabe? Mas é óbvio que não. Essa é a CCB da prática. Essa é a CCB da vida real. Tudo aquilo ali é uma farsa. Então, olha pra você ver onde nós chegamos. A regeneração que se dá pela fé em Jesus no Evangelho não faz sentido nenhum pra CCB. Nenhum. É as obras. É o batismo. É o que você faz. E dentro da congregação cristã. É o mesmo fundamento do catolicismo que é a manhã da CCB. Sim. Mas o que você tá falando, ô Fernando, e colocou muito bem na minha opinião, é que não é uma questão da CCB. Nós estamos tratando da CCB. Infelizmente, a maior parte das igrejas... A maior parte dos enganos é isso. Eu fiz um levantamento, igual você fez com a CCB. Eu quero saber como você fez com essa galera aí. Mas sair pra perguntar de porta em porta. 90%, 95% dos evangélicos. Tô de outras igrejas. Ah não, eu sou salvo. Se eu fizer as mesmas obras de Jesus, se todos... Então, no Brasil, o negócio... Acredito que agora tá começando aí uma questão, mas é pouquíssimos que sabem disso. Exatamente. Por isso que... Entendem, né? Tristemente, o nosso país não é um país cristão. O problema, assim, na minha opinião, pros irmãos que estamos assistindo, o problema não é só a falta do conhecimento na congregação. O problema é ela lutar contra a verdade. Exato, resistir. Porque se ela só não sabe, talvez é uma imaturidade. Talvez é uma questão que vai alcançar. Talvez tá caminhando, tá estudando, mas não. Ela luta contra a verdade. E é uma coisa interessante, você vai ver isso dentro da CCB. Todas as pessoas que você vai... Inclusive, quem era do ministério, igual você, Daniel. Tudo quanto é... Tem o Léo que era diácono, ele tem um canal, Libertos em Cristo. Muito bom. Então, ele se tornou ateu sendo diácono. Tornou ateu. Começou a consumir conteúdo ateísta e fazia mais sentido do que as pregações da CCB. Do que a teologia da CCB. E ele embalou. Faz sentido. E eu falei, mas irmão, como é que era você pregar sendo ateu? Foi uma coisa mais fácil do mundo. E aí você não tem responsabilidade nenhuma mesmo. Olha isso. Você não crê. E quando você criou no evangelho, como é que era ficar dentro da CCB? Não dava mais. Sabe por quê? Porque na CCB há espaço pra qualquer coisa. CCB, Daniel, você pode pregar qualquer coisa que você sobrevive. Tanto é que eu chamo a CCB de uma grande Babilônia teológica. Você conversa com o ancião, ele tem um viés. Tem outro camarada, tem outro viés. Tem outro camarada, tem outro... E tem um monte, tem de tudo. Tem de ideia de prosperidade, coaching, batalha espiritual. Tudo tem lá. Menos Jesus. O dia que você começar a pregar justificação pela fé, o evangelho de Cristo, você vai ter problema. Você começa a ser perseguido. Tem espaço pra tudo. E você vivenciou isso lá, né? Exatamente isso. É assustador. E você vai ter uma boa 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 boa